2022 uma enorme e gigantesca explosão será vista no mundo inteiro em qualquer parte do planeta a explosão será histórica visto que isso nunca aconteceu antes e poderemos observar a olho nu coisas deste tipo só acontece uma vez a cada 10 mil anos e o que isso poderia causar no planeta é o que você vai descobrir no vídeo de hoje eu sou Thiago Musato narrador e apresentador do canal segredos escondidos e você como sempre é muito bem-vindo aqui no canal se gostar do conteúdo já deixa o seu like se não for inscrito já se inscreva aqui no canal imagine que você está caminhando em uma bela noite estrelada e de repente um clarão gigantesco toma conta do céu noturno vai ser mais ou menos assim que vai acontecer em 2022 um evento desse tipo só acontece uma vez a cada 10 mil anos mas o que seria responsável por tamanha explosão cósmica tão grande capaz de ser vista por todo o planeta esse clarão será fruto de uma colisão de uma estrela uma estrela denominada KIC 9832-227 que se encontra aproximadamente 1800 anos-luz da terra na constelação de signos segundo estudos feitos pela pesquisa de Calvin nos Estados Unidos o sistema binário de estrelas provavelmente vai se fundir e explodir em 2022 com a gigantesca explosão da estrela sua luminosidade vai ser multiplicada 10 mil vezes e assim vai ser possível observá-la a olho nu o astrônomo Larry Molnar chefe da equipe da faculdade norte-americana Calvin está exultante com a descoberta segundo especialistas a KIC 9832-227 está orbitando entre si e a força da gravidade pode eventualmente aproximar as duas estrelas nesse caso fazendo movimentações espirais uma ao redor a outra até que a colisão será inevitável se tornando o objeto mais brilhante do céu noturno coisas deste tipo como foi falado anteriormente só acontece uma vez a cada 10 mil anos e se torna um marco para a humanidade mas o que essa explosão poderia causar aqui no nosso planeta bem a KIC 9832-227 está a 1800 anos-luz da terra e por esse motivo especialistas afirmam que a explosão não causaria nenhum dano ao nosso planeta ou até mesmo na raça humana o espetáculo cósmico poderá ser visto por todo o planeta como foi falado anteriormente porém se as condições permitirem bem deixa eu tentar te explicar um pouquinho melhor a constelação de signo aonde a estrela KIC 9832-227 está localizada fica muito próxima ao horizonte norte o que dificulta a sua observação no hemisfério isso é se você estiver no norte ou nordeste do Brasil terá uma visão privilegiada contudo vale lembrar que estudiosos ressaltaram que podem ocorrer erros de cálculos como por exemplo a KIC 9832-227 explodir em 2023 ou em 2024 a maioria da comunidade científica acredita que a explosão não acontecerá em 2022 isso porque estudiosos que estão estudando a gigantesca explosão relataram que a explosão pode acontecer em 2022 como também pode ocorrer em outra data o fato é que quando a explosão realmente acontecer será algo jamais visto antes pela humanidade só nos resta aguardar para assistir esta deslumbrante explosão que irá iluminar todo o céu noturno você já assistiu esses dois vídeos aqui do canal corre lá conferir eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui